Fala galera, beleza? Dorival Lima, biólogo falcoeiro. E como eu falei, hoje eu vou falar um pouco do controle, dos riscos, na verdade, do controle. Então eu tô aqui com Sky, só para vocês terem noção. Ele tá equipado aqui com guizos, né? Isso aqui é um guizo nobre. Voa sem gestes nenhuma, isso sou eu, né? Ainda mais por ser em um ambiente cheio de casas e tal, mas você pode voar com pelo menos gestes de campo. Acabou de pousar um pombo ali. É o seguinte, a gente tá aqui, ó, filma aqui de fundo. Num controle em um condomínio fechado, né? Então eu nunca fiz controle, nunca quis, porque tem vários fatores de risco aí. Tem casas que a gente não vai ter acesso imediato, porque às vezes o morador não tá. Tem postes, né? Com transformador, fio, casas com cães. Então se ele capturar numa casa com cão, não dá tempo, né? De entrar às vezes, se acontecer. Gatos, casas com passarinhos e piscitacídia, né? Aves em geral, viveiros. Então a gente tem que, aqui não adianta só noturno, né? Infelizmente, nem só carroque. Então aqui a gente tá fazendo uma mescla de noturna, carroque e deixar o bicho caçar sozinho. Além de vez e nunca, porque os pombos não comem aqui, né? Eles comem fora ou alguém alimenta aqui. Tinha um senhor que alimentava aqui, mas a gente nunca pegou no flagra, né? O pessoal do condomínio já alertou ele e tal e eu não sei se parou. Mas todos os pombos capturados, quando a gente vai lá ver no conteúdo do papo, tá lotado de milho inteiro. E por que eu tô enfatizando milho inteiro? Porque a gente usa nas armadilhas aqui milho triturado. Então se tá pegando o milho inteiro é alguém que alimenta. Então eles não descem pra comer aqui. E o que acontece? Se eles não descem pra comer, tem poucas oportunidades de a gente pegar ele no chão. E qual é essa oportunidade? É quando eles vão beber água. As casas têm um córrego, né? Que despeja água, eles descem lá e a gente acaba capturando. Fora isso, é soltar a ave e deixar o pau cantar. E esse é um primeiro controle, um dos primeiros vídeos que as armadilhas não estão servindo muito. Pô, justamente por isso. Eles já são condicionados a comer em algum lugar aqui, que a gente não sabe onde é, que quem alimenta. E eles se negam a ir nas armadilhas porque já estão com papo cheio. Então eles comem muito cedo, ficam com papo cheio de milho o dia todo, né? E se recusam a comer nas armadilhas. Então tá sendo um controle bem difícil, mas o foco não é esse. O foco são os riscos. E a partir de hoje, sempre que possível, eu vou fazer vídeos de controle, né? Que é uma atividade remunerada, profissional e talvez desperte o interesse de muitos biólogos ou não biólogos veterinários ou pessoas que não têm a formação. Afinal de contas, não precisa ter uma formação acadêmica pra fazer a focoaria de forma profissional. E é isso. Então, vou soltar a ave aqui. Vocês vão ver o que ela vai fazer. Ali atrás tá pousando uns pombos. Exatamente agora, pra beber água. E o que a gente tem que falar pros pombos aqui é que eles não podem dormir aqui. Basicamente isso. Porventura vão passar por aqui e vão. Mas outro risco aqui, ó. Isso aqui atrás é um condomínio de prédios, de casas, nem sei, que nem pertence a esse controle. Então se ele capturar fora, imagine o tempo de eu sair desse condomínio, arrudear, conseguir permissão pra entrar, explicar a situação e ainda assim ter a sorte de um morador vizinho não matar, né? Se ele capturar. Porque já passei por isso. O cara vê o gavião com um pomo nos pés e achar um absurdo de querer matar. Minha sorte que eu flagrei na hora e não deixei. Mas é isso. Vamos seguir o vídeo aí e valeu. A falcoaria de carro, o carroque, né? Apesar de parecer fácil aí e o gavião já com muita experiência e o falcoeiro também, né? Que ensina o bicho a capturar dessa forma. O quer queira quer não, o gavião tá lidando com a presa que evoluiu pra se livrar do predador mais rápido do mundo, né? O falcão peregrino. Então os pombos têm essa capacidade de mudar de direção no último momento e basicamente eles são capturados quando eles não estão vendo o predador. Aí eu tô chamando a ave no punho, numa área de alto risco. Vocês vão ver agora um transformador. Isso aí é concebível, né? Muitas pessoas perdem o gavião justamente por causa de transformador e jamais voe uma ave nessa área, né? Então, numa situação dessa. Aí o gavião viu o pombo pela tela, né? E tentou capturar, ou seja, uma casa com a tela mal colocada. E aí, galera. Aconteceu aí um dos fatores de risco durante a gravação aqui. O bicho tava procurando ele aqui com um receptor, o bicho saiu do condomínio. Então, não sei onde tá indo. Tem que sair do condomínio pra achar ele. Se tiver pega um pombo lá fora, tem o risco, como eu falei, de alguém matar, né? Ver, ah, não, o gavião tá matando o pombo, vou matar ele. E agora a gente vai ter que sair, eu vou tentar chamar no lure. O sinal tá dando longe aqui na média. É um transmissor MX392. E por que aconteceu isso? Principalmente por que eu fui preparar pra gravar, bota o microfone, tira, não sei o quê, quando ele tava dando a blanca nos pombo. E aí, acabou que ele saía. É, o bicho, o receptor tava dando mais ou menos uns 100 metros, fora do condomínio. E eu comecei a chamar no lure, não deu pra gravar, por que eu tava mais preocupado em recuperar o bicho. E aí, ele veio ver, só que aí, ele pousou ali embaixo. Embaixo da placa. Aí eu aproveitei pra esconder o lure, como, como, como castigo mesmo, por ele não ter vindo direto. E acabei chamando na luva. Mas é isso. A gente vai continuar e vamos mostrando aí outros fatores de risco. Esse aconteceu na prática. Agora o bicho pega, né? Poucas pessoas utilizam falco femoral, esse falcão de coleira, no controle de pomos. Por razões óbvias, né? O falcão, ele tem uma capacidade de perseguição absurda, esse falcão, principalmente. E imagine utilizar num condomínio que, pra um falcão desse, é muito limitado. Tanto o terreno, o tamanho do terreno, apesar de ser um condomínio muito grande, quanto a visibilidade que não tem. Então, voar uma ave dessa aí, em um controle desse, é muito risco. E a gente utilizou dois falcões nesse controle. E, como vocês estão vendo, né? Um bicho bem, bem aérea. Os pombos se evadem automaticamente. Fica um ou outro que tenta arriscar, como esse, ó. O desespero foi tão grande que entrou na casa. Agora, por que o falcão não entrou junto, como entrou várias outras vezes? Porque nesse dia ele tava com o peso acima. Então, ele tava mais brincando com os pombos do que querendo fazer a captura em si. Então, os mesmos riscos que o gavião corre, o falcão também. Principalmente quando se trata de predadores domésticos, né? Cão e gato. Porque eles têm muito menos capacidade de defesa do que um gavião, pelo tamanho, dado o tamanho deles. Aí foi a Katrina, que realizou uma captura. A Katrina é um falcão que foi o Morales Piquim. Com o falcão que foi o Morales da Argentina. Aí a Capeste capturou na entrada de uma casa. Aí a Katrina no telhado. Aí depois de um fighter, né? E a mesma foto lá da Katrina. Aí Katrina também em outra casa. Katrina em outra casa. E a mesma foto que já passou. Mas o risco, como eu falei, tá aí também. Rede elétrica. E agora eu vou deixar vocês em paz aí, sem minha voz. Curtindo alguns lances. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão, críticas, fiquem à vontade. Bom, eu já ia esquecendo, mas vamos aos relatos. Os bichos que dormiram fora. Brisa, essa daí. Capturou um pombo no forro, né? Tinha uma telha quebrada, ela entrou e capturou lá dentro. Dormiu fora. Essa daí é a Katrina. Capturou aí um armazém de tintas. Aí não dá pra ver, mas é o Alma. Dormiu fora também. No outro dia pegou um pombo sozinho. E deu pra recuperar por causa da telemetria. A Capeste aí capturou um pombo quilômetros de distância na Eisenbar, numa cervejaria. E aí o Sky, que capturou dois pombos e dormiu fora. Feliz Natal a todos. Próximo ano novo. Abraço e bons rostos. Valeu.